Música 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 Fala galera, beleza? de volta com essa série do Need for Speed Payback para PS4 e tem um novo carro abandonado o Volvo Amazon P130 ele tá nesse cantinho aqui do mapa opposition Nesse canto aqui Aqui dentro Ele que já esteve disponível Aí você pode fazer viagem rápida Aqui nesse posto Se você estiver disponível Ou nessa casa de peça aqui Então Vamos lá e tentar localizar esse Volvo Amazon P730 que vai estar disponível por 155 horas e 56 minutos Ele está ali ó Ali lá frente Ele que já esteve disponível Vamos lá e tentar dar fuga e levar para o Rav 6,60 km Ele que está como corrida 167 Então o nitro dele recupera Então o nitro dele recupera De forma mais ou menos Ele recupera mais rápido do que toda fuga Ele que vai estar disponível Então o cheio de caro Ele que vai estar disponível Ele que vai estar disponível No Então o cheio de caro Ele tem que irá Beware he sees the pursuit subject Subject is westbound on I-34 Ember Valley Parkway What do you think you're doing? I-34 Ember Valley Parkway Copy Control, we ran the subject. We'll see if that slows down I-13 repealing with an aggressive driver Control, just collide with an enemy I just want to drive in peace I'm out of the way now You must really hate me Now head northbound through Murray Channel Combinado We're out of control, our car takes you to the front of us I'll get you back Get out of my way, Crump Oh, oh, that's low No 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 أو No Operation E Oh No 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 1 de 35 de equipamento e a equipe de equipamentos de equipamentos de equipamentos de equipamentos. Agora, estamos indo para o I-34, Parkway Ember Valley. Ok, saiba que o equipamento é um dos P-35. 2 metros, 3 minutos e 39 minutos. Você tem um Volvo Amazon P130, eu vejo. Essa beleza clássica é uma verdadeira raça de trabalho. Ele vai tomar uma batalha e continuar a ficar. Tentar melhorar ele, que ele está com 216 de velocidade máxima, 306 cv, nível 167. Vamos lá para a casa de peças então. Bom, ele ficou assim ó. Nível 391, 952 cv, 360 de velocidade máxima. Já vou abrir o dedo maior. Vamos ver aqui o nitro dele. Ele é melhor, vamos ver o freio. Aí tem a fumacinha ali que eu coloquei, né? Ficou bom, ficou bom. Ficou bom melhor, né? É isso aí galera. Se você gostar do Volvo Amazon P130 e desse vídeo, deixe o like e inscreva no canal. Fica no sininho para seguir os próximos vídeos. Compartilha, divulga. Sem ano que vem, sai a atual nova atualização do Need. E eu trago tudo para vocês o fim de possível. Valeu! Tchau! Tchau!